Por acaso tenho uma dúvida para ti, é que o meu Instagram está a partilhar para o Facebook pessoal e eu gostaria imenso que ele partilhasse para a página. Excelente pergunta, essa questão é fantástica. É super pertinente, não é? Super pertinente, sabes porquê? Porque por defeito, essa questão acontece a muita gente e nem sabem que é possível mudar. Por defeito, quando nós temos o Instagram, ele liga o nosso perfil, por defeito, sempre. A única forma de resolver isto é voltar a ir lá à conexão do perfil, clicar e depois mudar para a página. Mas só conseguimos fazer isso depois de ligar ao perfil, por isso é que confunde. Ou seja, ele no início, quando nós instalamos o Instagram, não pergunta se queremos para a página. Posso-te dar o meu código do meu telemóvel que está ali? É mais fácil para configurar, mas é muito fácil conseguimos fazer isso. Eu daqui a um bocadinho também vou para o intervalo, se quiser esperar um bocadinho pela tarde, que me recebeu um delicioso da Mónica. Estás-me a dar um excelente argumento, é um excelente argumento, sim, sim, sim. É uma dança, é um momento lúdico, tens uma dança, calmos uma torta... E configura um Instagram, é tudo divertido para mim, não é? São tudo coisas interessantes. Isto é um programa espetacular. É, sem dúvida nenhuma. Isto é um programa espetacular. Estou espetacular.